Música É isso aí galera, cheguei aqui na Praia de Palmas Estou decidindo ainda se vou para Lopes de Mendes Que a trilha continua ali na frente Vou deixar uma prévia já aí para vocês verem Mas eu tenho que estar em Angra 3 horas Para pegar um ônibus de volta para o Rio Então vou calcular aqui certinho Se dá para seguir ou não Mas aqui a Praia de Palmas é muito bonita Tem um visual incrível Me arrependi um pouco de não trazer o drone nessa viagem Mas faz parte Achei que ia estar o tempo nublado todos os dias Mas o céu hoje está lindo Azulzinho, solzão Então vou deixar mais algumas imagens aí da praia para vocês E se tiver alguma informação Comenta aqui no vídeo Música É isso aí pessoal, hoje não vai rolar o Lopes de Mendes O horário está apertado Então vou ficar só aqui em Palmas mesmo Eu estou indo ver se consigo chegar em uma outra praia que tem aqui do lado Uma trilhazinha pequena Se eu chegar lá eu mostro lá para vocês como é que é A trilha para ir para a Lopes de Mendes é ali atrás O final aqui da Praia de Palmas Vocês vão ver uma casinha amarela E tem uma placa também para a Lopes de Mendes Então quem quiser seguir Dá mais ou menos uma hora de trilha Mas é bem tranquilo Mas infelizmente hoje o horário está apertado A gente está com a passagem Estou com a passagem comprada já Então tem que estar lá em Angra 3 horas da tarde Então vou voltar já Então é isso aí pessoal Saí dali da Praia de Palmas E a gente fez uma outra trilhazinha Em menos de 3 minutos A gente pega um caminhozinho para a esquerda ali Da Praia de Palmas Vem subindo e saí aqui nessa outra praia Que eu não consegui encontrar o nome dela Se eu encontrar eu vou deixar aí no vídeo Mas é bem do lado da Praia de Palmas Então pessoal Essa praia aqui que fica do lado da Praia de Palmas Ela tem uma estruturazinha maneira Tem algumas casas aqui para aluguel Tem restaurante Tem serviço de taxi boat também Então você consegue vir de Abraão para cá de boa O barco que sai de Lopes de Mendes Também ele passa por aqui Para pegar o pessoal e levar de volta para Abraão Então vocês tem opção aí de vir de barco De taxi boat Ou de trilha A trilha é um pouco mais demorada Mas ainda assim vale a pena também Se você conseguir se programar bem Dá para curtir tranquilo a praia E como eu disse o horário está puxado Está apertado Então vou puxar agora de volta para Abraão Para pegar o flex boat para Angra E aí ter o nosso retorno para o Rio O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa o like O joinha aí E qualquer coisa eu mostro um pouco mais aí Da nossa volta Mas se não Já encerra aqui o vídeo E é isso aí Até a próxima